Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Espero que bem. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho mais dessa grande repercussão internacional que o Brasil está tendo após visita lá à China. Pois é, agora o Brasil tomou verdadeiramente um lado, está ao lado da China, né? Como foi dito antes, precisamos da independência dos Estados Unidos. Mas não é uma independência, está apenas trocando a subserviência, né? E agora de uma forma pior, é um partido comunista chinês que não gosta nem um pouquinho de liberdade e que busca ali, primeiramente, grandes interesses para estabelecer uma hegemonia global, crescer cada vez mais, ultrapassar os Estados Unidos, dominar tudo, né? Grande realidade. E o Brasil vai se portar aí como, é o que eu venho dizendo, né? Infelizmente, é uma verdadeira colônia, na minha opinião. Mas vamos mostrar aqui, porque agora a coisa realmente lascou, né? Lascou de vez. Por quê? Taiwan é um assunto sensível. A postura do Brasil estava sempre ali, ó, uma forma imparcial, ou até mesmo jogando ao lado de Taiwan. Ó, Taiwan tem o direito, né? Uma democracia, é livre ali do Partido Comunista Chinês e tal. E aí, de repente, agora, após essa visita à China, a declaração foi a seguinte, que estamos comprometidos com uma China só, né? Taiwan, então, ou seja, Taiwan é da China. Por que isso, gente? Porque o grande movimento que está acontecendo é de muito em breve a China invadir Taiwan. E a China, não é boba, já está angariando os seus apoios para tal ação, né? E o Brasil agora está desse lado. Aí nós estamos bem pertinho aqui dos Estados Unidos, né? Imaginem, o confronto China-Estados Unidos, o Brasil ficando lá. O que será que vai acontecer? Deixa para você pensar nisso daí. Bom, e aí o que acontece? Foi criticado, né, os Estados Unidos, né? Lula criticou os Estados Unidos, dizendo que eles agora têm que buscar a paz, que eles só estão querendo a guerra. Escuta aqui, ó. Eu acho que a China tem um papel muito importante. Então, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos. Ou seja, é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz. Então, veja, ele chegou lá, já rezou a cartilha totalmente pró-China, né? Eu sei que existe muita discussão nesse assunto, que incentiva o quê, mas você tem que entender o contexto aqui, que é um posicionamento do Brasil ao lado da China. Criticou Zelensky, criticou a Ucrânia, né? Os Estados Unidos, a União Europeia, que eles estão... Eles é todos que estão buscando a guerra e se aliou ao outro lado, né? Então, é isso. E aí, eu falo uma coisa, né? A criatura se voltou aos criadores. Pois é. Porque foi apoiado totalmente por quem? Joe Biden, o Partido Democrata e esses caras todos ali estão buscando uma nova agenda para o mundo. E agora, ele se volta contra eles. Inclusive, falou contra o dólar, porque o mundo está buscando acabar com as transações internacionais, com o dólar, tirar o dólar como a moeda reserva mundial. Isso vai significar, realmente, a queda dos Estados Unidos. Vai acabar o modo de vida deles. Essa é a grande realidade. Trump falou, se isso acontecer, o que significa? É como perder uma guerra mundial. Nós vamos virar um país de segunda linha. Palavra de Trump. Bom, em nome da paz, entre aspas, ele atacou os Estados Unidos, Taiwan, defendeu a Rússia contra a Ucrânia. Então, olha o Brasil. O Brasil, qual é a postura que eu defendo nisso tudo do Brasil? Neutralidade. Por enquanto, tem que tomar partido de nada. Só que o Brasil já está se posicionando totalmente à subserviência de comunistas, né? Você sabe por quê. Então, agora, o que aconteceu? Eu vou aproveitar o texto aqui dos estudos nacionais. Um grande abraço. Em que fala aqui, ó. O presidente Lula foi à China para defender o novo eixo de poder global, mais autoritário e alinhado às nações menos democráticas do mundo. Como a China, por exemplo. Dizendo falar em nome da paz mundial, o líder petista não reconheceu a soberania da ilha de Taiwan, que vem sendo ameaçada pelo poderio militar chinês, e chegou a dizer que a Crimea não deveria pertencer à Ucrânia. Vocês lembram, né? Parte da agenda russa sobre o país que já teve até crianças sequestradas pelo governo russo. Segundo divulgado pelo site UOL, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nesta sexta-feira uma declaração conjunta que traz como principal ponto a informação de que o Brasil reiterou aderir firmemente ao princípio de uma só China. Isso daqui, gente. Esse é o X da questão. Para o governo brasileiro, portanto, o governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China, enquanto Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Tá feito. Então, o Brasil tomou o lado. O Brasil reitera considerar Taiwan parte inseparável da China. O que é isso? Já é uma fala internacional para ter essa repercussão do posicionamento do Brasil quando acontecer, que todo mundo espera que vai ser em breve, infelizmente, a invasão da China à Taiwan, à guerra. Os Estados Unidos têm um tratado com Taiwan. Ele vai defender Taiwan. O Brasil vai estar do outro lado. Estão entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Que eu estou falando para vocês que tem uma grande crise chegando. Ela vai abranger muitos campos. São guerras, rumores de guerras. Crise financeira que está para estourar no mundo. E também muito por causa do que vai acontecer com o dólar, que já está acontecendo. Por causa das bolhas que foram criadas. Consequências da pandemia. Tudo o que fizeram. Então, existem grandes problemas chegando. O Brasil tinha que se preparar para esses problemas de forma sábia. Mas o Brasil está fazendo o que? Através disso. Tomando partido ao lado dos comunistas. Ao lado da China, do Partido Comunista Chinês. Ao lado da Rússia. Ao invés de adotar uma neutralidade. Buscar o melhor para o povo brasileiro. Negociar com um, negociar com o outro. Vamos ver onde vai. Não. O Brasil já está tomando a frente. E já está fazendo declaração antes. Então, é isso que está acontecendo. Lula causa Estados Unidos de incentivar a guerra. Manchete já em vários locais. Né, gente? Então, para você ter ideia. Eu peço a você. Vai lá no meu Instagram. Arroba Renato GBBR. Anota aí. Eu tenho postado muito conteúdo lá. Veja esse vídeo do Monarque. Que eu postei aqui. Monarque, ó. Acordou. E esse do Trump. Tá? Também tem esse do Sam Smith aqui. Para você acordar. Sobre muita coisa que está acontecendo. Tá? Renato GBBR. Então, pessoal. O Brasil agora. Não tem mais volta. Né? O Brasil agora. Deixa eu abrir aqui, ó. O Brasil agora. Ele tomou um partido. Né? E realmente. Eu fico muito preocupado com as coisas que estão para chegar. Né? Com as coisas que estão vindo. Ok? E o Brasil vai estar aí. Do lado vermelho da força. Né? Então, nós estamos vendo. Eu venho falando para vocês. Uma grande disputa. Para ver quem é que vai liderar esta nova ordem. Este novo mundo. E... O momento que nós estamos vivendo. É um momento de posicionamento. Cada quadra nação se posicionando. De uma forma. O Brasil se posicionou. Ao lado da China. E esse negócio de Taiwan. É totalmente contrário. Ao que. O mundo livre. As nações livres entendem. Que Taiwan tem o direito de ser. Uma democracia. De ser independente. Do partido comunista. Agora. O Brasil não entende mais dessa forma. Não o povo, né? Mas sim. Quem está no governo agora. Bom. Eu peço a você. Você que gosta aqui do meu trabalho. Que dê uma força. Se inscreva nesse canal aqui. Renato Explica. Eu tenho postado muito conteúdo lá. Explicando. Algumas situações. E hoje vai ter vídeo novo lá. Muito importante. Para você entender também. Uma grande polêmica que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma outra. Então vai ter link. Aqui na descrição também. Renato Explica. Combinado, gente? Conto com vocês aí. Mas deixa a sua opinião. Sobre tudo isso. Deixa a sua opinião. Sobre essa questão. Agora. De Taiwan envolvendo o Brasil. Né? E. É. Eu digo uma coisa para vocês. Né? Estejam preparados aqui. Né? Mentalmente. É. Não se esqueçam que. Eu já disse para vocês outras vezes. Né? Vou reafirmar aqui. O mundo tem um script a ser seguido. Né? Cabe a nós entendermos o papel que nós temos dentro desse script. Temos o livre-arbítrio, né? E escolhermos sempre o caminho do Senhor. Tá? Ele não nos decepciona. Ele está conosco. Vai até o final. E. Eu tenho certeza. Que tudo isso que está acontecendo é parte desse grande script. Então sigam firme. Se apeguem mais ao Senhor. Porque as coisas grandes estão chegando. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Então. Se apeguem cada vez mais, gente. Porque. Não é desejar que isso aconteça. Mas é saber. Mediante as ações. Que as coisas vão piorar no cenário internacional. E lógico. Vai respingar em todas as nações. Infelizmente. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.